Agora o FIFA Escola tem um treinamento completasso para todos os alunos. Além de tu conhecer os maiores segredos dos jogadores profissionais, vai obter todas as táticas personalizadas que precisa para melhorar no FIFA. Confere aí os dois primeiros links na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje para a gente falar do Mundial, falar dos brasileiros, falar também de uma treta que acabou acontecendo aí. Vamos lá, o melhor brasileiro foi o Zezinho, que foi para a final do PlayStation e acabou perdendo na final, mas foi um excelente resultado aí, principalmente para mostrar que o Brasil realmente eleva a sério o FIFA. Temos ótimos jogadores de FIFA, todo mundo que foi para lá está de parabéns. E o Zezinho foi o melhor colocado, o brasileiro que foi para a final da plataforma PlayStation, quase foi campeão, mas foi um excelente resultado, com certeza ele merece todos os elogios, porque realmente joga demais, representou muito bem o Brasil. Bom, todo mundo gosta também de saber do Senna, como é que foi o Senna. A gente tinha muita expectativa que ele fosse lá e quem sabe trouxesse o título, porém, ele sentiu muita dificuldade, ele teve uma repescagem, acabou ficando 1 barra 3, perdeu 3, venceu apenas uma. E aqui, esse tweet dele ilustra bem como foi a passagem do Senna. Ele sentiu bastante dificuldade, não sou de chorar, mas esse é o resumo dos meus jogos. Sei lá, preciso aprender a marcar. Geral ganha na marcação aqui, porque é um jogo bem diferente, a versão que eles jogam lá não é a mesma versão para a gente. É um jogo muito mais solto, vamos dizer assim, porque é um jogo onde exige mais da nossa marcação. O game que a gente tem aqui, ele é muito automático. Botes, carrinhos, interceptações muito automáticas. Então, ele sentiu bastante diferença. E podemos ver aqui que o Senna jogou muito melhor do que o Millennium Summit aqui e acabou derrotado. Pois é, né? Um fato que repercutiu bastante foi, entre aspas, treta do Harry Haskett. Tá aqui o tweet dele. Só resumindo pra vocês, ele jogou contra o Senna, eu acho. E muitas pessoas mandaram mensagem pra ele xingando, porque ele acabou ganhando do Senna e tal. E ele acabou vindo aqui no seu Twitter e, entre aspas, se defendendo com essa zoeira. Ok, ok, eu respeito o Senna e todos os brasileiros que eu joguei contra. Mas acabei de ver o NSE Digo, que é um brasileiro aqui pro player, me chamar de um jogador de Elite 3. Eu não sei se ele disse isso, então não posso afirmar nada aqui. E estou recebendo um monte de tweets de brasileiros me xingando. Eu joguei contra cinco brasileiros em mais de dois eventos. E eu sou 5 barra zero. Tá ele aqui, né, tirando uma onda com os brasileiros, dizendo que ele jogou contra todo mundo, chamam ele de jogador de Elite 3 e ganhou de todo mundo. Manda aqui o emoji pra todo mundo ficar quietinho, que ele é o pai dos brasileiros. E, cara, mano, é zoeira. Isso daqui não tem desrespeito à bandeira, não tem desrespeito à religião, não tem nada disso. Ele só fez uma zoeira aqui, se colocando como o pai dos brasileiros, sabe, o superior, o deus dos brasileiros. É zoeira, mano. Tem que saber perder, tem que saber aceitar. Tá ligado? Ah, mas colocou na cabeça do Cristo, o Redentor, foda-se. Tá ligado? É só uma zoeira. Todas as religiões são passíveis à crítica. Tudo na vida. Ideias, a religião é uma ideia e é passível à crítica. Tudo na vida você tem que saber que é respeito à crítica. Partido político, religião, futebol, sabe? O brasileiro é uma das pessoas, é um povo que mais zoa. Tem aquele, o Rue Rue BR, que a gente é conhecido. Mano, a gente é conhecido pela zoeira. Aí o cara faz isso e vocês vão ficar de mimimi. Pelo amor de Deus, né? Não importa qual seja a sua crença, qual seja, sei lá, se você é muito religioso, se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é de umbanda, se você é budista, foda-se. Tá ligado? É só zoeira. Ele não está inferiorizando a crença de ninguém. Aprendam a levar as coisas na zoeira. Deixem de mimimi. Tá ligado? Pra quem tem curiosidade, não. Eu não acredito em Deus, em nenhuma entidade. Sim, eu sou ateu, porém, eu respeito todas as religiões. Eu acho que todas as religiões têm contribuições pra humanidade, têm grandes contribuições. A igreja mesmo faz um trabalho social muito massa, que a gente não vê em outros lugares. Os lugares, os centros de umbanda, sabe, de candomblé, quem gosta dessa religião, eles também fazem um trabalho muito massa. Tem vários centros espíritas que não cobram pra tentar fazer as pessoas ficarem melhores. Então, mano, religião é um negócio muito particular, é muito cada um com a sua fé, cada um tem sua fé. Eu respeito a de todo mundo. Mas isso é simplesmente uma zoeira. Ele simplesmente se colocou como aqui o pai dos brasileiros, sei lá, e não tem nenhuma que ofensa a religião nenhuma. O que a gente pode dizer que ele foi é prepotente, né? O cara botar que ganha sempre dos brasileiros, 5x0 e pá. O cara foi prepotente, mas até eu curti, até compartilhei isso, porque, meu Deus do céu, o cara é realmente um zoeiro. E vamos parar de mimimi. Quando a gente ganhar de algum estrangeiro, nós também vamos ter a nossa vez, com certeza. E isso, acho que é uma disputa sadia. Não ir lá e xingar o cara, tá ligado? O cara recebeu muito xingamento que não tem nada a ver, sabe? Xingando a mãe do cara, xingamentos pesados. Se a gente quer zoar, vamos zoar, sabe, de igual pra igual, na brincadeira, porque isso também acaba estragando o próprio futebol. Ai, não pode chorar, não pode chorar na comemoração, fazer o choro, não pode dançar o creio na comemoração, não pode fazer tal coisa na comemoração que torcida X já fica puta. Mano, futebol é cíclico, nenhum clube vai estar sempre por cima, tá ligado? Então, aprenda a zoar e aprenda a levar a zoeira. Eu mesmo sou gremista e muitas pessoas zoam o Grêmio, zoavam, né? Na época que tava na Série B e tal. Mano, eu até dava risada de algumas zoeiras. Levem o esporte assim, porque é um meio de socialização, é um meio da gente trocar ideia e de rir também, né? Vamos aprender a rir da nossa desgraça também pra poder zoar quando acontece alguma outra coisa aí pra gente poder zoar também. Certo, pessoal? Acabei falando outras coisas que não tem nada a ver aqui, mas é a minha opinião. E era isso por hoje. Pra mais conteúdo de FIFA, se inscreve no canal. Tamo junto. Música Música